É o primeiro que você vai fazer, independente... Acender o fogo. É. É o primeiro. É começar sempre com o bacon. Dá o Google aí. Dá o Google aqui. É pra deixar, né? Deixar. Pode pôr a mão. Aí o bacon... O bacon, vou colocar no turbo aqui pra ele... Tá, tá no turbo. Com esses ingredientes, eu consigo essa quantidade fazer... Tá bem servido. Pra quantas pessoas? Servido assim pra uma família Cátia Fonseca? Isso. Quatro pessoas, tranquilo aí. Quatro? Uma família normal. Mas oito. Seis. Seis. Uma família tranquila. É, uma família tranquila. Aquelas que não vão, né? Dizer assim, nossa... Vão pôr uma salada antes. É, quem vai pra sua casa, vai comer, vai dizer assim, nossa, aquele menino tá passando fome, viu? Basicamente isso. Não é, Cátia. Entendeu, né? Eu não ofendi, não, né? Não ofendeu, não. É mais pura verdade. Vem. Agora, vamos deixar fritar o bacon. Vamos pôr nem gordurinha aí? Hum? Não põe nem um azeitinho. Não, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse, não. Tá bom. Esse primeiro passo aqui é pra ele dar aquela suada, viu? O bom é que essa panela de ferro guarda calor, né? Ah, essa aqui é... Isso aí é maravilhoso. Pidagas Galáxia, viu? Isso aqui é um belo investimento da sua casa, porque ela vai reduzir sua conta de gás. Mas eu tenho que fazer o quê depois, na manutenção dela, pra ela não enterrujar? Cátia, você vai lavar ela. Hã? Vai enxugar bem, enxuto, e aí você vai passar óleo. Não pode ser azeite. Só óleo? Só óleo. Isso é a primeira vez que eu for usar? Sempre que você for fazer. Ah, sempre. Sempre lava. E depois passa o óleo. Passa o óleo, sempre. E guarda com óleo, sempre. Seca no fogo? É. Ah, então eu vou fazer isso caso do Rodrigo da chasqueira, porque ele usou, e eu passei o óleo e pus no forno, você tem que maturar, né? É. Um pouco. Mas depois a gente usa e lava, ela enterruja. Ah, vou pôr no forno, seco ela no fogo e passo o óleo. Se quiser passar até um olhinho de coco, pode passar que ela vai durar mais e vai... Cadei de dar dois litros, dois, um pote, quatro quilos de óleo de coco, meu filho. Agora vai ter óleo comum. Então tá bom, Cátia, por favor, passa com óleo comum. Meu sonho era ser filho da Cátia. É. Eu tinha de pôr-se malinha. Ela manda entrega assim de carne, sopa, as comidas. Verdade. Aquele congelador dela, de sorvete. E não tô falando de herança, eu tô falando do dia a dia do agora, entendeu? Verdade. Do dia a dia do convite. Meu Deus, Cátia, a Cátia já tem filho, já, velho. A gente tá pensando na herança, né? Não, não, na herança, do dia a dia, do freezer. A herança é estudo. Deixa eu fazer isso no freezer. Essa é batalha. Me deixa o seu freezer, por favor. Deixa o freezer. Ah, vou comer ali, meu filho, um mês. Bom, já fritou o bacon. Fritei o bacon. Vem? Aí aqui agora eu entro com a calabresa. A calabresa em cubinho. Em cubinho. Se você tiver dúvida, já aproveita e vai mandando perguntar. Vem agora. Quer fazer seu prato? Que o Totem ligou. Se você... Ou você quer pegar o escolhão ou eu esquento aqui pra você. Pode, Chão. Posso pegar esse aqui? Pode. Porque tá bem bonito. Já que eu tenho uma informação preciosa. Eu vou pegar. E pega um pra mim pra eu mandar pro Datena. Pro Datena, ele gosta? É, porque aí eu vou pedir. O Datena pediu, falou pro Rô. Nossa, eu bem gostei, então, um prato desse hoje. Esse daí ele gosta. É, eu vou pôr o filme plástico aqui pra quem tá lá pra não ressecar. Eu e o Matheus vimos o seu Datena hoje na hora do almoço. Ele é elegante. Ele é elegante. Todo cheiro, o uso, como sempre. Seu Datena, parabéns, hein? Ele é eleganterno, com a boina dele. Bonitão. Ele gosta. E ele chega de tarde aí, o boa tarde dele, quando ele chega, é diferente. É bomzerão, né? É, gostante. Você se arrepia todinho. É um bomzerão mesmo. Dá um negócio. Deixa eu pôr aqui, ó. Cháf, você sabe a origem do nome do arroz Biru Biru? Nós temos informações preciosas da dona Rosana Saad, minha enciclopédia online. Ela falou. Ela tava me contando que o Biru Biru, ela servia muito na casa dela esse arroz de brincadeira. O Antônio José da Silva Filho, nosso eterno, grande muso, ídolo do Corinthians, o Biru Biru. E era um restaurante famoso. Sempre comia lá, comia lá. E aí ele ficava pedindo, pedindo, ah, mas aquele arroz pra mim, sabe aquele arroz gostosinho? Aquele, que tem batata na palha. Aí, Biru Biru, arroz Biru Biru. Captei, captei a volta da mensagem. Aí ficou. Olha, que legal. Que bagado. Um beijo pra dona Rosana. Alex também é cultura popular? Ele, 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 então a cultura mais... Estamos disponíveis, inclusive, se a senhora quiser convidar a gente pra pizza também, a gente... Não, pra dona Rosana, fica chato, pediu. Ele tá uma cultura atrasada, porque a Kátia já tinha passado essa informação. Tá, restaurante rodeio, tá, gente? Foi no rodeio, pode falar, no rodeio. Pode. Ó, o Biru Biru é esse daí, ó, que a gente tá vendo aí na tela. Tá bonitão, ó. Minha tela. Bom, eu tô esquentando já pra gente mandar pro da tela. O Biru Biru, desde quando ele jogava, ele tem essa mesma cara. Ele é igual a Kátia Conselho, então não muda de jeito nenhum. A Kátia mudou muito pra melhor. Você não veio chochar a nossa chefe aqui, não. Ela tá linda. Não. Mas foi isso que eu falei, hein, Pai, Kátia? Nossa, esse menino... Você viu a foto dela da Ricohar? Não debocha, não. É, verdade. Aqui vai fritar mais um pouco? Só mais um pouquinho. Falta colocar o quê? Aí a gente vai entrar com os outros ingredientes. A cebola. A cebola. Falta mais um pouquinho? Só mais um pouquinho, viu? Então, dá pra esperar dois minutos? Dá, sim, eu espero aqui enquanto eles vão fritar. Então, vamos pro intervalo rapidinho, que aí na volta a gente já termina essa parte. Vamos passar as dicas de como deixar seu arroz Biru Biru dos Deus. Tudo com arroz Biru Biru. Tudo com arroz Biru Biru, ché. Arroba, delícia? Muito bom. Esse aí que eu peguei era o Biru Biru cremoso. Ah, cremoso. Já fiz seu pratinho. Você quer o que eu fiz seu também, Ale? Eu não vou comer já já, ché. Vou comer já já. Então, fritamos, deixamos no cantinho. Agora aqui tá o segredo, viu? Tá. Você não pode usar toda essa gordura que tem aqui, não. Você vai pegar ela, ó. Vai tirar? Quer uma colher? Não, é porque eu quero um pano. Tá quente. Eu ia pegar com chinho. Não, aqui é só pra mim. Aqui eu vou aqui agora. Ó. Tá delicioso. Ah, você vai usar depois? É, você pode guardar essa gordura pra usar depois. Não tem problema, não. Lá em casa não se perde nada disso aqui. Além da minha casa, tudo se transforma. É o Transformers. É. Ó, então tiramos todo o excesso de gordura. Tiramos o excesso. Aí volta de novo a panela pro fogo agora. Vamos ficar só com o saborzinho que ficou na frigideira. Aqui agora você vem, ó, num cantinho desse aqui, ó. Cebola. A cebola. Tá. E no outro cantinho aqui, ó, você vai pegar a água. Manteiga. A cebola do birubira não precisa ser aquela cebola bem tortadinha, não, porque ela vai continuar cozinhando, entendeu? Tá. Você vem aqui agora num cantinho da panela, ó. Hã. Coloca a manteiga, ó. Ah, então a manteiga dá aquela umidade gostosa também, né? É. E aqui você já vem, já, ó. Quebra o zoião. Já quebra o zoiudo, já. Olha, ó. Hum, que delícia. E essa manteiguinha aqui, ó. É. Aquela que derrete, né? É, cheirinho bom, hein? Você vem aqui com o ovo agora. Ah, você fica na manteiga. Aí frita o ovo na manteiga agora. Se tiver uma chapa, o quê? Se você tiver uma chapa, você frita o ovo na chapa, assim, com essa manteiguinha do bacon, mas fica uma delícia. Faz aquele ovinho estalado, sabe? Nossa, eu adoro o ovo. Todo que é jeito. Tão bom, né? Muito bom. Tá gostoso, não tá? Tá uma delícia. Cuidado, tá quente. Eu esquentei bastante. O do Datena já pedi pro Robertinho levar. Robertinho já até voltou. Já foi? Robertinho ligeiro, ó o menino ligeiro, viu? Ligeiríssimo. Cátia, aqui agora a gente coloca o salzinho no ovo. Ah, porque aqui a gente já tem a linguiça e o bacon. A pimenta no ovo. Tá. E aqui agora você entra com o bacon no ovo. Tá. Ou com o presunto no ovo, ó. O presunto picadinho. Picadinho, isso. Mas que cheiro bom, né? É, aqui agora, Cátia, pode vir com o arroz, viu? Pode pôr o arroz? Pode pôr. Você vai me falando quanto? Pode pôr tudo isso daí. Tem bastante aqui, viu? Aí. Dura um panelão. Pra que é tudo, tá tudo. Quer salsinha já? Por favor. Salsinha tudo também? Tudo. Pode arrochar, sem medo de ser feliz, viu? Ai, tem um tapão no meu ladel no outro dedo. Jesus, viu? Tô bonito, hein? Tá bonito, hein? Esse cheiro bom é do bacon? É. Nossa, bacon e linguiça. É tão bom, né? Aqui você dá uma fritadinha aqui agora, ó. Com uma cara boa, hein? Tá muito bom, viu? Pra quem não come, por exemplo, o presunto, pode fazer com peito de peru? Pode, pode sim. Posso criar o meu birubiru, né? Pode sim. O birubiru é exatamente a criação. Não existe um birubiru certo, né? Porque os restaurantes, eles foram adaptando porque tinha na sua... Tem gente que faz só com presunto e ovo. Tem gente que faz o birubiru só com ovo. Só com bacon e ovo. Aquele arroz chop suey? É, bem parecido. É parecido, né? Bem parecido, né? Só que ele tem a ervilha junto. Exato. Ervilha, vagem. Vagem, ovo e presunto. Eu não conheço. Aquele chinês, conhece. Aquele arroz chinês. Você compra o frango, que é aquele franguinho frito, um temperinho agridoce bom depois. Ele tem uma... Nunca ligou naquele lugar? Ah, tá. Tem o arroz yaki mexe também, que é o arroz japonês, que é só o ovo e o presunto. E aqui agora, ó, a batata paia. Isso. E agora? E agora você é pro abraço. É só se deliciar, viu? Se quiser colocar o requeijão pra fazer cremoso... Aí o que eu aconselho a você? Você vai colocar numa travessa e pôr o requeijão por cima, viu? Aí leva pro forno pra gratinar. Vai ficar uma delícia, uma delícia mesmo. Foi um pouquinho daquele requeijão em bisnaguinha. Vai fazendo um cruzadinho, né? Exatamente. Foi um pouquinho bonito, né? Olha. Ó, ficou bonito, hein? Ficou muito bonito, viu? Ó, que dá bem. Umas oito, nove pessoas aí, dá. Vamos dividir. Vamos dividir. Pega a marmita. Vou dividir como se fosse pra família da Kátia Fonseca. Isso. Não, o Rodrigo não come quase nada. Mas aí Kátia Fonseca come dois, Rodrigo... Eu como duas partes. Eu como duas partes. É porque a Kátia Fonseca é igual eu lá em casa. Minha esposa falou, eu não engordo. As aí um dia me deu uma... Eu não engordo é porque você não deixa eu comer, hein? Você come tudo. Eu como o meu e o... Mas ela não come porque ela não quer. Dá tempo não, Kátia. Eu sou ligeiro nesse negócio. Ela em casa dá até tempo, mas o Rodrigo não come. Aí eu como. E aí eu faço um pouco pra agora e os outros eu vou pôr tudo as marmitinhas com ojala, com ojala, com ojala. Eu dou o freezer que eu vou herdar. Não, mas já vai demorar se Deus quiser. Eu pegando o forno que tem lá, vocês podem levar o que quiser. Nossa, que viu só como é bonito isso, né? A gente tá vivo e já tão falando quem vai ficar com o freezer, com o forno. Te liguem. Ou é uma indireta pra ganhar em vida, né? Não, não. Pode ser isso. Os boletos já chegaram, eu vou mandar pra vocês dois. Não é preciso. Começa no boleto. E o freezer vai durar. E que esses não param de crescer. É verdade, viu? Olha, desse jeitinho aqui a gente pode já servir ou fazer mamita, ou se sobra um bolinho, fica bom. Um bolinho de arroz birubira é uma coisa incrível.